A era de formações, as melhores formações da semana pra vocês, beleza? Vamos começar do jeito que a gente sempre começa sem enrolação. Europa, galera, a primeira formação aqui, tá? Liga Francesa. E o último time aqui da Liga Francesa, tá? O Olympique de Marseille, galera, beleza? Olympique de Marseille, você vem aqui alterar a formação, coloca no padrão. É aquela famosa formação a 5-1-3-2 ou 5-3-2 se você utilizar MLG. Mas como você pode transformar aqui em meio atacante, e a maioria dos players utilizam assim, né? Com meio atacante. Então ela vira uma 5-1-2-2, beleza, galera? Formação muito consistente na sua linha defensiva. Top demais pra contra-ataque rápido, contra-ataque normal. Por fora também, porque os laterais ali, se você utilizar laterais ofensivos, ela vai ajudar bastante. Enfim, é aquela formação que eu indico pra todos os estilos de jogo, beleza? Vamos lá, galera. Próxima formação, agora a gente vai lá na Itália. Continuando aqui na Europa, né? Continente europeu. A gente vai na segunda divisão da Itália, tá? Que é a série BKT. E aqui a gente vai procurar o time, galera. Cadê ele, hein? Já passou? Bredziacalcio, beleza? O time do Bredziacalcio na segunda divisão da Itália. Alterar a formação, tá aí. O time do Bredziacalcio. Ideal, galera, pra quem comprou o Grisma aí, tá? No contrato selecionado, contratou o Grisma. Utilizou, galera. Essa aqui é uma formação muito boa pro Grisma. Principalmente pra quem não tem, né? Aquela 4-3-3 com 2SA. O Grisma aqui rende demais, galera. Ainda mais com esse estilo de jogo dele, cara. Jogador de infiltração. Isso aqui, na verdade, galera, é uma formação pensando no Grisma, tá? Não é nem no time como um todo. Lógico que você vai montar um time aqui equilibrado. Que favoreça todos os outros jogadores. Mas pensando principalmente no Grisma, cara. Que, galera, eu testei naquela formação lá. E é top demais, beleza? Vamos lá, passar pra próxima formação. Configurações do time base. A gente agora vai aqui, galera, na América do Sul. Nosso continente. E vamos aqui no Brasileirão Açaí. E vamos aqui antes que a Konami atualize, né, galera? Não rebaixou o Santos. O Santos ainda tá aqui na primeira divisão. Não houve ainda atualização de elencos, nem de times. Então bora lá, galera. Tá aí a 4-2-2-2 com 2 meia-atacantes. É formação muito boa, galera. Pra você ver. E esse Grisma, o bicho joga até de centroavante, cara. Então, cara, é muito bom, galera. Tony Cross também aqui é a mesma coisa, né? Joga de meia-atacante. Joga de volante. Joga de MLG também, galera. Os jogadores dessa semana estão bem versáteis, né? Principalmente no contrato selecionado. E tá aí a formação do Santos. A 4-2-2-2 com 2 meia-atacantes, beleza? Agora vamos entrar numa formação aqui, galera. Que é uma formação exótica, né? Entra na categoria de formação exótica. Você vem aqui na Aça e Oceania. Falou de formação exótica. É aqui mesmo. J-League 2. E aí você vem no último time aqui, galera. Hoasso, Kumamoto. E aí, pronto. Você vem aqui. Alterar a formação. Colocou no padrão. E aí está, galera. Uma 3-1-3-3. É uma formação que eu indico só no contra-ataque normal, galera. Porque se você colocar contra-ataque rápido, é complicado para defender. Porque só tem um volantezinho aqui solitário. E ainda você tem que utilizar, galera, um primeiro volante, beleza? Não cai na besteira de colocar destruidor ou meia-versátil. Meia-versátil, beleza? Está aí a formação para quem curte uma formação exótica, uma formação diferenciada. A formação do Hoasso, Kumamoto. Próxima formação. Você vai aqui, galera. Agora na África, beleza? Seleções. E aqui você vem na Zâmbia, beleza, galera? Seleção da Zâmbia. É a formação que eu mais gosto aí de jogar atualmente. Que é a 4-2-1-3 aqui. Transforma em meia-atacante, tá? Para quem não sabe. Pronto, galera. Você deixa aqui um time muito consistente. Esse Mbappé aqui vira até meia-atacante, né? Então está aí, galera. Uma formação muito boa para quem curte jogar com pontas ou com SA. Porque aqui também transforma em SA. E aí você tem uma versatilidade na movimentação dos jogadores. Formação ideal, galera. Para contra-ataque, contra-ataque rápido. Posse de bola é muito bom porque você vai pressionar aqui. Vai ter jogadores aproximando o tempo todo. Então é uma formação muito bacana, beleza? E dito isso, vamos lá para a próxima formação, galera. De uma seleção europeia que tem dado o que falar essa formação aí. Uma seleção, uma formação, né? Na verdade, muito boa. Que é deles aqui, galera. Dos meninos franceses, galera. Sim, a seleção da França. Muita gente tem curtido. Lembra essa formação da Zâmbia. Porém, aqui é SA. E os volantes são coladinhos aqui. Do jeito que muita gente curte. Do jeito que muita gente gosta. De jogar ali com os SA bem colado ali. Então está aí, galera. Uma formação bem topzinha para quem curte, beleza? Então vamos lá, galera. Para outra formação agora, galera. A atual melhor 4-3-1-2, né? Que vocês vêm me falando aí nos comentários sempre dessa formação. Então eu trouxe ela para recomendar aqui nesse vídeo de formações. A gente vem aqui na Azeoceania, tá, galera? A gente vem aqui na J-League 2 de novo. E aqui a gente vai procurar pela formação do Oita Trinita, beleza? Oita Trinita aqui, ó. E aí, galera. Alterar a formação. Coloca no padrão. E aí está, galera. Realmente, o desenho tático dela me parece ser bom. Bem compacto ali, né? Uma formação realmente para quem gosta de compactação. Montou o time aí. Para você ver, coloquei aqui um primeiro volante. Deixa eu ver se esse barro está como primeiro volante. Está sim. Aqui um meia de infiltração, que é o Rodrigo Depô. Esse cara joga muito, galera. Tanto na vida real como no game. Está aqui o Tony Kroos, que é um orquestrador. É um maestro. Joga muito. Mbappé, jogador de infiltração. Eu colocaria ele para cá, para centroavante. Puxaria ele para cá, porque ele é canhoto. Pronto. Está aí, galera. Montado. 1-4-3-1-2. E o bom da 4-3-1-2, que é considerado a formação universal, né, galera? Uma formação ideal para todos os estilos de jogo. E vamos lá, galera, para a penúltima formação. A gente vem em configurações. Vamos aqui de novo no nosso continente. América do Sul. Seleções. E a gente vai aqui, galera, na seleção da Argentina, beleza? Alterar a formação. Coloca padrão. E aí está, galera. O diferencial dessa formação, como vocês podem ver, é aqui, galera. Esse SA aqui. Recuadinho aqui um pouco. E vocês sabem na vida real quem é que joga aí, né? Lionel Messi, galera. Sim, sim. É do jeito que o Messi joga mesmo ali, tipo um falso 9. Um pouco recuado. Às vezes armador. Enfim, galera, é uma formação top para jogar no por fora, no contra-ataque normal. Eu gosto muito. E aí, vamos fechar o vídeo com a última formação, beleza? A gente vai lá na seleção asiática. Seleções da Ásia. E aqui a gente vai na seleção do Irã, beleza, galera? Seleção do Irã. Alterar a formação. Está aí no padrão. É uma formação topzinha, tá, galera? Olha aí. Esse SA aí é um diferencial dela também. Esse posicionamento aqui. Mas é diferente da Argentina, né? Que é assim. Ela fica assim. E os alas bem recuado. É uma formação para quem não gosta de sofrer gols. Porque é uma formação que protege muito bem ali a sua linha defensiva de zaga. E o meio de campo bem compacto, bem preenchido. E joga, lógico, pelos lados do campo. Então aqui eu recomendo colocar jogadores velozes, tipo um Mbappé. Tem mais aqui um Rafael Leão. Seria uma boa aqui, tá? Um Mbappé. Porque para subir, para chegar, né? A bola ao ataque com velocidade. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí com as melhores formações da semana. Lembrando, se você quiser gameplay com alguma dessas formações, deixe aí nos comentários. Que sempre a formação que tem mais comentários sobre ela, mais curtidas, né? A pessoa comentou uma determinada formação e aí teve várias curtidas. Aí já é o sinal que eu sei que é para trazer montagem de elenco ou até mesmo gameplay com aquela formação no online. Vocês escolhem montagem de elenco ou gameplay. Ou até mesmo os dois, né? Num único vídeo só. Montagem de elenco e logo em seguida a gente partindo para uma gameplay no online. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá. Valeu e fui!